Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tomor... Do dia hoje eu me inspirei na minha profissão Odontologia Lembrei dos tempos de faculdade Que a gente tinha aqui todos de branco E esse tem esse aqui da Mainstream Que não sai do meu pé, né? E o look aqui é da Approve E eu coloquei um top da Approve também aqui por baixo Esse croquetzinho E essa calça que tem um tecido Eu esqueci o nome desse tecido, mas eu gosto E esse aqui é o meu pé E o meu pé E o meu pé É isso aí E o meu pé E o meu pé E o meu pé E o meu pé Tá, meu oi. Também é só por aqui. Esse look aqui vai sair comigo. Meu. Sem palavras. É uma calça, gente, que eu coloquei por cima desse corcelê, ó. É um corcelê. E aí eu coloquei a calça por cima. E você pode tirar essas manguinhas e ficar só. Tomara que caia. Mas eu amei desse jeito. Eu não vou deixar mais minha ajudante ir embora. Não vai embora, mãe. Não vai. Não vai. Eu não vou deixar mais minha ajuda. Sim, sim, sim. Eu já meです. Rolli, 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 we're the deber, yeah, I already got some design Bebendo, é só vir comigo, não deixe pra depois Que eu vou te levar, basta só acreditar Nós somos seus que fugir agora Tretado com a minha tia, porque ela me viu na pia Dando uns beijos de língua na minha prima Nesse ringue, meu mic é pique estilingue Te acerto com a cima, bilingue, costa no N5 Quem ouve N5 não conhece a raça da massa Dos barsas, das calças largas, só na caça das vaginas Quem é? Oi, tudo bem? Tem pão velho aqui não Não, não, não Sou eu Xuxa Sou eu, Jéssica Oi, Jéssica, tudo bem? Tava tudo meio médio, agora tá tudo meio merda Ela não brinca em serviço, tá? Que isso, gente? Acho que voltar à vida normal sem pandemia Só que tipo, tranquila Porque ainda, sabe, pra voltar à vida normal Me adaptar a tudo Não sei, acho que eu acostumei muito E eu quero desacostumar Não sei exatamente quando Mas eu sei que eu quero ser mãe Um dia Tenho muita vontade de ter uma família E viver essa fase, assim Essa fase não, né? Viver isso Mas não sei quando, não Gente, a energia acabou Eu moro sozinha Pesericórdia, Senhor Me protege, Jesus Tá muito escuro Tá muito escuro O que eu faço? Pra queimar tudo Meu Deus Lilo Lilo, a mãe tá com medo A mãe tá com medo Gente, a gente vai Vai, papai Apaixonei Vai, solta as quinhas Ela incomparável, Alice Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama A gente não deixou isso acontecer Viu? A gente não A gente não A gente não Perdoa Gente, esse cabelo é muito caro Não percam ele Ai, eu vou usar pra fazer Eu não queria que o público Deve, talvez, gostar O nome de mim E se não gostar Não teve a oportunidade De me tirar ainda Porque eu não fui a ele por não Então eles que iludem E eu vou agora Pra beber álcool Isso não é nada Ela tá Eu tenho a esperança Que eu vou beber E ficar bêbada ainda Ó, perdoa A gente chegou O Denny chegou, galera E oi sai da VTube E oi sai da Vem quebrar 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 And I'd do it over and over and over again if I could It just felt so good, good I didn't go to the bathroom I didn't go to the bathroom I didn't go to the bathroom Go eat, go eat, go eat I just want to play What to play, you don't know where to play You're right I didn't get any attention, so I'll continue I'll continue to play Do you wanna play Do you want to play the bathroom? Do you want to play the bathroom? I'll try another I'm fine I didn't get the final of the day I came back I have a right I have a right I'm gonna play tá pegando a minha mão eu só peida o lucas ela apertou a sua bunda quase mais do que isso pra cima de mim não 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 você foi o que mais teve mão na bunda aqui não precisa mudar seu plano seu dia seu treino se liberta e vai sem medo tchau pra cólica e dor chata você é zerada chegou o luftafem o analgésico de luftal para cólicas e outras dores o 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